Amigos e amigas do canal Movida por Momento, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vocês me encontram na BMW Rio, em Botafogo, para poder mostrar todo o salão. O salão tem motos, o salão tem BMWs e marca Mini Cooper. E o Mini Cooper, para quem não sabe, é da BMW, então por isso que fica exposto aqui no salão também. Vamos mostrar todos os carros, mas nenhum em detalhe profundo. Se você quiser assistir algum carro em detalhe, clica aqui em cima, que você vai ver o BMW M3 Competition 510 cavalos, que eu acabei de gravar antes desse aqui. Vamos nessa? Não deixa de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Mini Cooper, moto e linha BMW. Para começar, quero dar destaque nessa BMW aqui, nessa cor azul maravilhosa. Essa é a 320i M Sport, uma variação da nova carroceria G20. E mostro rapidamente para vocês o BMW X7 aí, o referência de SUV da marca, M50i. Motor 4.4 V8, gerando 530 cavalos de potência. Olha essa roda, aro 22, com os detalhes em cinza. Tamanho desse freio também, com a pinça em azul. O contraste aqui da carroceria, azul escuro com o cinza clarinho. No espelho também, vemos câmera aqui, para poder mostrar a câmera 360. E essa cor do azul da BMW 320 M Sport está absurda. Mas o carro já é blindado pela Carbon, pode ser seu aqui na BMW DM Rio por 1 milhão e 100 mil. Esse carro tem muita configuração de tecnologia, cabe aí em 7 lugares. Teto solar aí, totalmente panorâmico. Detalhe, olha essa marcha, gente. Essa marcha parece até um diamante no modelo. E que painel, né? Que painel, gente. Modelo M50i, acabamento aí com som Bowers & Winkins. Ou seja, melhor do que Harman Kardon, mais exclusivo ainda. Vou mostrar rapidamente aqui atrás. Olha que interessante. Tela, teto solar, completamente diferenciado. E quero mostrar um detalhe, para o acesso no banco de trás, o banco é automático. Então não tem mais aquele negócio que desce e vira. Aqui nesse caso desce os dois e do lado de lá vai descer para poder ter acesso aos bancos de sexto e sétimo lugar. Para subir, é só você apertar esse botão. O banco aqui da frente volta um pouco e esse aqui sobe para não atrapalhar. Detalhe do couro, né? Costura dupla em marrom. Não quero mostrar muito em detalhes, perdendo tempo nele, mas não podia deixar esse carro de fora. Aqui temos também a BMW X1, do modelo novo já. Ele é a S-Drive GP. Aí 2.0, 192 cavalos de potência. Carro aí muito prático para o dia a dia. Para a gente ir fazendo por ordem também, quero mostrar a parte do Mini Cooper. Todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pela marca e agora também indo para a tendência 2 elétricos. E aqui hoje no salão a gente só tem Mini Cooper elétrico, tá? Você vê? O primeiro destaque é pela roda e essa cor Nardo Grey aqui, uma cor que vocês sabem que eu sou apaixonado também, assim como eu sou apaixonado pela marca. Temos o vermelho aqui com o estilo da lanterna imitando a bandeira da Inglaterra. E sempre que você ver essa logo você sabe que o Mini Cooper é elétrico, tá? Vou mostrar rapidinho a configuração do interior. Com o painel agora totalmente digital. Aqui aquela parte central bem característica. Mudaram aqui a manopla também. Gosto muito, sempre falei disso, que o botão aqui do start-stop do carro imitando aí a aviação. E o carro tem várias configurações de couro, tem três na verdade, né? Essa aqui é a Mini Osh, que é a mais exclusiva. Você vê até os furinhos que remetem aí a bandeira também da Inglaterra. Um carro com teto solar panorâmico. Então temos o cinza também. Temos esse preto com o teto com diferentes configurações de cor. Olha isso. Preto, azul bebê e azul marinho. Raridade, nunca vi esse modelo aqui não. A loja também tem bastante acessório pra quem quer vir comprar boné, bolsas, camisas, casacos. E a Mini Cooper tá com um design muito maneiro. Vou mostrar pra vocês o que eu gostei dessa versão nova. Essa boca aqui, ó, gigante aqui. Faz com que a agressividade fique bem melhor. O farol aí, DRL ligado. Pô, absurdo. Continua com a entrada de ar aqui também. E um carro que todo apaixonado automotivo gosta. E aí quero mostrar o detalhe só do carregamento desse carro aqui. Que é elétrico, conforme já dito. E hoje cada vez mais está mais fácil aí de você poder carregar o seu carro elétrico. Quando você vai em shopping, alguns postos de gasolina maiores hoje em dia já tem o posto de recarga. O shopping, por exemplo, tem uma vaga específica que você consegue deixar o carro carregando de graça. Hoje em dia ainda é gratuito. E esse carro também carrega em até 26 minutos 80% da carga dele nos postos de recarga de alta potência, né? Digamos assim. Saiba que o carro também não precisa ficar a noite inteira carregando pra você poder utilizar. Cada vez mais a tecnologia tá ficando mais acessível. O carro aí tá na faixa de 280 mil reais. Seguindo aqui no salão pra parte da BMW, quero mostrar o lançamento aí que tá bem no centro do salão. A BMW X3 M Performance no modelo M40i. Ele é um 3.0 6 cilindros de 387 cavalos e 50 quilos de torque. Farol já no modelo laser da BMW. Sistema aí de tecnologia todo integrado. Tudo que tem de referência aí para o SUV do segmento médio. Você vê já as lanternas em LED também. Num acabamento meio que tridimensional. Câmera de ré. Um acabamento aqui no difusor e em black também com escapamento duplo. E olha o interior, gente. Um acabamento aí em caramelo, né? Nos cintos também da M Performance. Teto solar panorâmico pegando toda a extensão do carro. Realmente a BMW vem fazendo aí um acabamento espetacular para os seus carros. Aqui você vê que tem a tela ainda para poder restringir um pouco a segurança para quem vai atrás. E mostrar rapidamente a parte da frente aqui também com esse banco concha. Um detalhe muito maneiro. Que carro, gente. Que carro. O cheiro dele já é um cheiro diferenciado também para quem entra. E quem sabe a gente consiga gravar em um dia exclusivo para o canal. Essa BMW X3 M40. Na cor azul marinho. Tipo, não chega a ser tão claro quanto o azul pitônico da 320. Mas esse azul aqui é um azul escuro, assim, bem elegante. Que no contraste aí com o Black Piano, com a grade maior, o carro está absurdo, gente. Se você quiser, pode ser seu a partir de 603 mil reais. A velocidade máxima aí do carro é de 250, com certeza limitada eletronicamente. E 387 cavalos, 0 a 100 em 4.5 segundos. Então você consegue conforto, tecnologia, segurança e esportividade para o teu carro. Pode ser seu para uso no dia a dia. Ou, quando você quiser pegar uma estrada, vai te atender muito bem. A gente vê aí agora a diferença da carroceria da X1. E aqui temos o BMW 320 GP. Nessa cor espetacular. Um 2.0 aí, 184 cavalos. E, na verdade, o BMW 320 aí é, basicamente, o que mais vende na marca alemã. Detalhe que a gente tem o 320 GP, o 320 Sport GP. Por quê? A diferença, basicamente, deles é teto solar. Você vê aqui a Sport GP tem, nessa cor branca. E o GP apenas não tem. O 320 M Sport, que a gente mostrou aqui na frente, ele já tem tudo isso integrado e mais o pacote M aí, de tecnologia esportiva. Eu adoro esse contraste do azul com o caramelo. Basicamente, aí, bem parecido com o do BMW X3 M40 aí. Nessa versão, é o vermelho, gente. Então, o vermelho com o contraste do branco ficou espetacular. Você vê a luzinha de LED aqui em verde. Realmente impressionante. Por isso que está vendendo bastante aí. Esse carro está na faixa aqui, deixa eu ver, de 300 mil reais. Saindo 305 mil reais o Sport GP. E o apenas GP por 302 mil reais. Preço aí dos carros subindo muito, né? E os seminovos também subindo, a gente sabe disso. Aqui temos uma X1 na configuração aí, bem bacana, toda black. Eu gostei muito aí da evolução, né? A gente consegue ver um aumento maior de carroceria, de altura, de tecnologia, quando a gente lembra daquela versão da BMW X1. Aqui temos um elevador que dá acesso na parte de baixo da loja. Temos ali, ó, cafezinho. Aí, a parte aqui de lounge. Toda a parte de venda aqui, ó, de carrinho, chave, adesivos. Tudo aí que qualquer apaixonado por carro gosta. E um café da manhã aí, espetacular, disponibilizado pela BMW Rio. Com bolo, docinho, suco. E aqui descendo, a gente tem a Make Life A Ride, porque a gente vai mais pra área de motos no subsolo da loja. E temos também alguns seminovos. Aqui a gente sabe que a BMW também tem a sua belíssima tradição em motos aí de estrada, motos de velocidade, né? Inclusive, temos a icônica 1000RR, nessa configuração aí das cores da BMW, branca, azul e vermelha. Todo acessório aí de pilotagem, bota, os casacos aí belíssimos em couro, né? Camisas, botas, capacetes. Aqui, imagina pegar uma estrada aqui, ó. Olha, bagageiro em cada lateral. 1250 cilindradas nas cores aí do Brasil. Tecnologia, conforto, segurança, principalmente aí pras motos. A gente tem aí, ó, várias opções. Outra 1000RR. Temos essa aqui, que é, deixa eu ver... 310R. Um pouco mais básica aí. Essa aqui também, acho que é 1000RR, em segmento premium. Interessante aqui o bagageiro. E o que não falta é moto no salão. Eu quero continuar vindo pra cá. Tem mais moto aqui, semi nova pra utilização. E aqui estão os semi novos de carro. Temos uma 320i Sport GP, nessa configuração aí cinza, com as rodas bem raiadas. 2020, 2021, pode ser sua por 280 mil. Vamos ver. Mini Cooper não podia faltar. O John Cooper Works. Lá em cima a gente viu apenas os elétricos, mas a gente tem noção do que esse aqui é capaz no sentido esportividade. 2.0 turbo, 231 cavalos, né? Com a sigla John Cooper Works, que representa toda a esportividade. Teto solar panorâmico. Teto vermelho no contraste com essa cor beige da Mini Cooper, que é muito tradicional. Você vê aqui que, inclusive, o body kit do John Cooper Works é diferente. Temos uma BMW 120i na configuração aí, toda preta. Muito interessante. Essa Discovery chama atenção nesse azul diferenciado. Sabemos aí o quanto que a Land Rover cresceu no mercado e atendeu aí todo o público brasileiro. Temos a versão P250. Gosto muito dessa cor. Um azul que pouco se vê nas ruas brasileiras. E interior, preto. Temos essa Volvo XC60 branca. O destaque, gente, muito interessante para esse cinto amarelo aqui. É uma versão especial da Volvo. Olha que interior, gente. Eu não tinha visto ainda o XC60 internamente desse modelo novo. 38 mil quilômetros rodados. Carrinho aí, muito bonito. Uma roda gigantesca, né? Pintura da pinça em amarelo. E aqui, mais motos, né? Muita moto no salão também. E mais um Volvo XC40 do modelo T4. E aí, na parte do Premium Selection, temos essa belíssima S7 na versão LI. Na verdade, é uma versão híbrida. Um 3.0, seis cilindros, associado a um motor híbrido. Então, é um carro que pura tecnologia, né, gente? Vamos ver se ele está aberto aqui. Não, não está aberto. Mas olha o destaque interno também dele. Basicamente, a gente só vê esse tipo de carro aí em filmes. Principalmente aí com Jason Statham, né? Aqueles filmes de perseguição, de luxo. Olha o tamanho dessa grade. Dianteira. A BMW, conforme eu já disse, aderiu em todos os carros, basicamente, a grade no padrão maior. Esse farol também já é o farol laser. E aí, a gente tem aqui a parte para carregar o motor elétrico do carro. Aqui temos uma belíssima X4 na configuração toda preta. E aqui, uma BMW X5 e Security, que já é blindada de fábrica da BMW. As cores aí da roda, bem bacana. Security, R$336 mil. Um carro aí belíssimo também. Não perde o seu charme, sua imponência. E gosto muito, gente. Quero mostrar para vocês da lanterna da X4. Eu acho que quando você bota ela de lado com a X6, você consegue realmente ver as diferenças. Infelizmente, no salão aqui, a gente ainda não tem uma X6 do modelo novo para poder mostrar para vocês. O carro está fechado também. E aqui, mais motos. Temos uma belíssima parte aqui de venda de acessório. Então temos capacetes também, cafezinho, o café da manhã não para de rolar aí, coletes. Vou mostrar lá em cima agora a oficina, que é coisa de primeiro mundo. Aqui passando, temos toda a oficina. O que que impressiona? BMW 3 elétrico aí, que foi lançado pela BMW há anos atrás. E um carro que continua vendendo e fazendo sucesso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o design da porta, como é que ele faz. Só tem a porta na frente aqui. Mas olha, um carrinho pequeno, bem simples internamente. Porém, foi o que colocou a BMW nos padrões de elétrico. Seis elevadores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E é muito carro fazendo revisão. Olha que belíssimo exemplar aqui da 330 M Sport. Que é combinada com motor elétrico e combustão. Então, temos essa aqui que provavelmente está chegando para algum cliente aí. Temos a X6 do modelo antigo aqui, do modelo M. Você vê o difusor, todo na cor da carroceria. Belíssimo. X3, a gente tinha visto lá a M40i. Essa aqui é a X-Drive 30E. Então, um carro aí belíssimo. Esse aqui não está puro. A gente já viu aí do amigo Dário. E quero dar destaque também para essa belíssima cor. Não podia deixar de ter uma Nardo Grey. E para a gente ver aqui, um exemplo. Olha o carro carregando. Gente, é a realidade. É o futuro. O futuro chegou. É a realidade que a gente tem para hoje. Então, olha isso. Que cor é essa? Que configuração? Mas esse carro está chamando muita atenção. Com o difusor, um black piano, escapamento, duplo traseiro aqui. Você vê, imagina o barulho desse carro. Absurdo, né, gente? Mas muito lindo mesmo. Um Caltroman elétrico também, ó. Fazendo alguma manutenção básica. Aqui, ó. Entrega do carro. Outra BMW. E aqui mais o estacionamento. A venda acontecendo. Cooperzinho do modelo R ainda. Lindo, lindo, lindo. E aqui temos mais os carros de garagem. Gente, é isso. Acho que deu para mostrar um pouquinho do que é a BMW Rio aqui em Botafogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mais para fazer realmente um conhecimento geral da loja. E acender alguma moto ali, ó. Aí. Não consigo nem falar. Com certeza. A motinha aí é para se divertir. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Cada vez mais criando conteúdo diferenciado para vocês. Não deixe de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. E compartilhar. Obrigado.